Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Célio Rulim e você está no Solta o Leão, o seu canal de notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube. Nesse fim de temporada, o pau que rola é o mercado da bola. E o Fortaleza chega com força total nesse mercado que é para o torcedor uma temporada de muita fofoca e de muita especulação. O fato é que o Fortaleza tenta contratar peças pontuais e também oportunidades de mercado. Na próxima semana, a Corte Arbitral do Esporte deve se pronunciar sobre a suspensão, o transferban da FIFA. Isso para tranquilizar a diretoria do Fortaleza com relação à possibilidade de contratar na próxima janela de transferências. Claro que a diretoria se diz tranquila com relação à possibilidade de contratação. O Solta o Leão também já fez um apanhado geral e já disse e mostrou o porquê que o Fortaleza vai poder sim contratar a partir de dezembro. Mas o Fortaleza terá de volta na próxima temporada um velho conhecido na volância. Isso mesmo, tem volante voltando para o Fortaleza. Antes, deixa eu falar do volante Ederson. Não é Ederson, tá bom, torcedor? Mas deixa eu falar de Ederson. O jogador que deixou o Fortaleza para jogar na Salernitana. De lá, foi jogar no Atalanta e ele está no balcão. Está à venda, está à disposição. Claro que o Fortaleza não vai repatriar Ederson porque o valor é muito alto. Mas o Atalanta pretende negociar o atleta. O Fortaleza também não tem nenhuma participação financeira nessa nova negociação. Ele deve ser negociado por algo em torno de 35 milhões de euros, viu, torcedor tricolor? Mas vamos voltar ao PC, vamos voltar ao Fortaleza Esporte Clube. O tricolor de aço vai ter de volta mais um volante no ano que vem. Falo do volante Ronald. Isso mesmo, Ronald. Notícia nem sempre é aquilo que se quer ouvir, não é, torcedor? Mas são fatos. Então o Fortaleza vai ter de volta na próxima janela de transferências o volante Ronald. O jogador foi emprestado ao Cuiabá em fevereiro deste ano. O Cuiabá já se pronunciou oficialmente no sentido de que não pretende exercer o direito de compra do jogador. Ronald tem contrato com o Fortaleza Esporte Clube até dezembro de 2024. Até dezembro do ano que vem. Chegando por aqui, o Fortaleza, obviamente, deve novamente tentar emprestar ou até mesmo vender o atleta. E assim vai se desenhando o elenco do tricolor de aço para o início da próxima temporada. Torcedor tricolor, eu vou fazer aqui uma apuração, um apurado geral e depois vou trazer um vídeo aqui no Solto o Leão sobre o elenco do Fortaleza. Quem vai sair, quem vai ficar e quem o Fortaleza ainda precisa contratar, tá bom? Para você não perder esse vídeo e não perder mais notícias sobre o Fortaleza, se inscreve aqui no nosso canal. Ah, aproveita, aciona o sininho das notificações e lembra de deixar teu joinha, teu like, para fortalecer o nosso trabalho. Posso contar contigo, torcedor tricolor? Forte abraço, galera! Saudações, tricolores! E solta o leão!